capítulo x de as seis horas da manhã do último sábado de julho achavam-se manuel e raimundo a bordo do vaporzinho pindaré pertencente à nova companhia maranhense de navegação costeira fazia um tempo abrasado muito seco cheio de luz a viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros que no dizer de chapa de um de bordo iam como sardinhas em tigela no entanto considerava manuel tudo aquilo estava muito melhor já se viajava facilmente pelo interior da província antes a navegação do itapecuru tinha os seus ques e passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas de uma viagem ao rosário aquela companhia assim mesmo viera prestar grandes serviços à província deixasse lá falar a quem falava o único inconveniente para ele era aquela maldita baldeação no codó isso sim era horrível e se devia acabar quanto antes mas que felizmente o rosário era a primeira estação e ele não tinha de sofrer a tal baldeação ao amanhecer saltaram na vila do rosário em companhia de um amigo conhecido de manuel e aí residia há um bom par de anos era um portuguesinho de pouco mais de 40 anos falador vivo brasileiro nos costumes muito trigueiro venha cá para casa e pela manhã seguirá o seu caminho aconselhava ele e manuel sempre que queria mostrar o seu palácio sabe você dizia em caminho aquela baixa que pertencia ao bento manhoso pois isso fica-me hoje no quintal fiquei com a fazenda da viúva por uma tutemeia e hoje está produzindo que é aquilo que você pode ver o meu projeto é levantar uma engenhoca aí perto onde fico e garapé do ribas quero ver se aproveito aquelas baixas para a cana percebe não e dissertava largamente sobre sua roça seus projetos censurou medidas mal tomadas pelos vizinhos e conversou sobre o barroso barroso era a fazenda do cancela para onde se dirigia manuel são boas terras são muito limpas muito abençoadas quem foi que levantou o luiz cancela e sem transição é verdade uma ocasião creio que em conversa ele me disse ser o senhor quem lhe aforar as terras é verdade era assim fez manuel ah são suas não que eram daquele moço e manuel indicou raimundo que nessa ocasião contratava com um homem que se fora chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte tão muito boas terras insistia o portuguesinho o cancela tem as querido comprar por várias vezes pois compravas agora a noite ao contrário do dia fizera se fresca depois da ceia cada um estendeu se na competente rede raimundo queixava se de pragas e maruins manuel meditava negócios cochilando e o portuguesinho não dava tréguas à língua falava das terras com um entusiasmo crescente contava maravilhas mostrava se fanático pelo rosário afirmava não haver em todo o mundo lugar que se comparasse àquele e no empenho da conversa arrastado pela descrição aumentava mentia porém raimundo interrompeu o perguntando lhe se conhecia a antiga fazenda são brás estava impaciente por saber alguma coisa do lugar em que diziam lhe ter nascido são brás e o homenzinho levantou-se da rede com um espanto sim era a que se chamava dantes ponta de fogo se conheço e por aqui vossa senhoria não encontra quem não lhe saiba a história raimundo ardia de curiosidade tenha a bondade de contar-me o que sabe a esse respeito como vou andar por esses lados manuel adormeceu pois vossa senhoria não sabe a história de são brás valha o deus meu caro senhor que podia cair em algum malfarrico se não lhe fosse eu agora ensinar a reza que o nosso santo vigário nos ensinou nos tempos maus olhe vossa senhoria quando topar uma cruz na estrada apeie e reze e depois então siga o seu caminho dizendo sempre por são brás por são jesus passo aqui sem levar cruz até avistar as mangueiras do barroso então pode seguir descansado que lá não chega chamusco mas porque toma a gente essas precauções ora aí está onde a porca torce o rabo é por causa de uma alma danada que empesta esses lugares eu conto a vossa senhoria e o portuguesinho cheio de terror e engulhos secos contou prolixamente que a ponta de fogo era noutro tempo lugar de terras boas e férteis onde se podia plantar e colher que abençoadas eram elas pela mão de deus e pelo suor do homem porém que uma vez apareceu o célebre assassino bernardo terror do rosário e sobressalto dos fazendeiros e depois de uma vida errante pelo sertão roubando e matando meteu-se na ponta de fogo e aí estourou nunca mais nesse desgraçado lugar vingar a fruto que não tivesse ressaibo de veneno nem medrar a planta sem mitinga as águas deixavam cinza na boca a terra virava-se em salitre e as flores fediam a enxufre mas quem comesse desses frutos se deitasse nessa terra se banhasse nessas águas e cheirasse aquelas flores ficava de tal modo enfeitiçado que não havia arrancá lo dali o diabo tinha untado o fruto de mel e perfumado as flores e amaciado a relva para atrair e engordar o incauto caminheiro foi isso continuava ele o que sucedera ao pobre josé da chuva quando se meteu por cá enfeitiçou-se eu era muito novo nesse tempo mas bem me lembro de quando o via coitado todo amarelo vergado muito triste que logo se avinhava que o diabo lhe pregara alguma e sempre andou assim um dia morreu-lhe a mulher de repente e ele pouco depois foi varado por um tiro que nunca se soube de onde veio desde então são braes ficou tapera no lugar em que morreu josé levantou-se uma cruz e todos que por aí passam rezam por a alma do desventurado até fazer certa conta de orações com que possa descansar sua alma enquanto não chega a conta está ela vagando pela tapera de dia que nem um pássaro negro enorme que canta afinados e de noite se vira numa feiticeira que dança e canta como uma perdida e rio como as raposas quando algum imprudente ou desprevenido se demora nessas paragens a feiticeira o persegue de tal feitio que o sujeito se não tiver um bom cavalinho é pilhado com toda certeza e se o pilhasse se o pilhasse ah nem falar nisso é bom se o pilhasse virava-se toda em ossos e caía ali em riba com tal fúria de pancadas que o deixava morto e depois depois voltava a alma para a penitência tendo perdido por cada pancada que desse vinte coroas de padrinossos quando vossa senhoria for amanhã leve na cela de seu cavalo um galinho de arruda e depois de rezar a cruz vá o sacudindo até as mangueiras do cancela mas não se esqueça vossa senhoria da reza que lhe ensinei sim sim mas diga-me uma coisa esse josé da chuva não se chama josé pedro da silva justo vossa senhoria o conheceu de nome pois eu o conheci perfeitamente e a pedido de raimundo o portuguesinho descreveu o tipo de josé e contou as passagens que sabia de sua vida raimundo ouvia tudo com um interesse impaciente não queria perder uma palavra daquelas mas às vezes tinha de interromper o narrador para fazer uma pergunta que lhe acudia no meio da conversa o portuguesinho continuava sem cansar de falar pois a dona quitéria santiago morreu pouco antes do marido eu fui vê-la e olhe vossa senhoria que de bonitona que era ficou horrível estava roxa que nem uma berinjela não tinha filhos perguntou raimundo nunca os teve nem o marido sim podia ter algum filho natural não que eu saiba não tinha nem consta de alguma parenta que vivesse na fazenda em companhia do josé sei cá mas alguma irmã de dona quitéria ou talvez alguma amiga hein qual o que viviam o contrário muito sós dona quitéria a única parenta que tinha era a mãe essa vivia sempre mal com o genro e não saia de sua fazenda que venha a ser aquela em que está até hoje o cancela a do barroso é verdade sabe quem lhe pode informar bem essas coisas é o senhor vigário ele ainda vive na cidade hoje é cônigo pois era muito unha com carne do josé o cônigo diogo justamente ele que era o vigário dessa freguesia ah o cônigo diogo era o vigário dessa freguesia e era muito da casa dos santiagos sim senhor e ele está aí que conta a quem quiser ouvir as voltas que deu para desencantar são braz coitado não fez nada e quase ia sendo vítima de sua boa vontade ele também acreditava na feitiçaria se acreditava pois se ele a viu que o disse e olhe vossa senhoria que o cônigo não é homem de mentiras mas afirmava que havia em são brazo uma alma danada e não gostava que lhe falassem muito nisso proibia o expressamente sob pena de excomunhão se acreditava porque foi então que ele abandonou a paróquia tendo aqui nascido gozando da mais alta consideração e recebendo como recebia presentes e mais presentes de toda a freguesia eram aos bois carneiros capados muita criação ele está aí na cidade que o diga raimundo caía de conjecturas em conjecturas mas o cônigo era muito amigo do josé da silva se era coitado amigo e muito bom amigo quando assassinaram o pobre homem o vigário nem quis espagir lhe a água benta mandou o sacristão não queria encarar o corpo do amigo nem a pau e veja vossa senhoria meteu-se em casa e pouco ou nada apareceu até a retirar-se para sempre da vila todos nós ficamos muito sentidos com semelhante retirada estávamos tão acostumados com ele eu nesse tempo trabalhava nas terras do coronel rosa tinha os meus vinte anos assistia a tudo meu rico senhor lembra-me como se fosse ontem a fazenda foi logo abandonada ninguém quis saber mais dela pois todas as noites quem passasse por aí ouvia gritos horríveis medonhos mas além do josé e da mulher quem mais morou nesse lugar ora essa a escravatura e o feitor não digo senhores ninguém mais ninguém mais ah é verdade josé era feliz com a mulher viviam bem qual pois se listou a dizer que aquelas terras eram do diabo estavam sempre como cão com gato o cônigo é que fazia as pazes aconselhava-os e pedia a deus que os protegesse e raimundo perdia-se novamente em conjecturas sempre sombras sempre dúvidas sobre o seu passado a conversa afrouxou o português deitou-se e depois de uma palestra vaga e bocejada adormeceu raimundo sonhou toda a noite as quatro da madrugada estavam de pé selados nos cavalos cheio o farnel para a viagem e montado o guia às cinco horas partiram logo que os dois se acharam em caminho raimundo tratou de entabular com manuel a mesma conversação que tivera na véspera com o portuguesinho queria arrancar do companheiro alguma revelação qualquer palavra que o esclarecesse sobre seus antepassados porém nada conseguiu as respostas eram sempre obscuras difusas cortadas de pausas e reticências manuel falou-lhe no cônigo na cunhada e no mano josé e só porém minha mãe era a pergunta que adia por escapar dos lábios de raimundo ora deus estou sempre na mesma resolvia consigo e fazia por pensar em outra coisa mas o fato é que apesar de muito artista e é tão preocupado que nem dava pelas belas paisagens que fugiam dos lados tocadas dos primeiros raios do sol no entanto o dia se gastava com o caminho de vez em quando o guia os levava a uma fazenda a um rancho e eles descansavam e comiam para tornar a cavalgar por entre os pindovais e carnalbeiras da estrada agora era um pulo e lá estariam disse o guia espichando o beiço raimundo já se sentia aborrecido e impaciente pelo fim da viagem seu eldorado era visitar são bras desejava até que se fosse lá primeiro manuel declarou logo que não tinham tempo a perder para poderem chegar com o dia a fazenda do cancela na volta doutor sairemos mais cedo e levaremos tempo lembre-se que nos esperam e não seria razoável bater fora d'horas em casa de uma família raimundo concordou praguejando estava furioso com semelhante maçada que grandecíssima estopada o diabo da tal fazenda do inferno parecia fugir diante deles não se ralhe patrãozinho é ali meta a espora no animal que talvez chegaremos com o dia ah fez raimundo desanimado por ver o dia no seu apogeu e calcular que tinha de caminhar até a noite bonito e deixou-se cair em uma prostração mofina afitar as orelhas do burro que no seu movimento regular lembravam-lhe as asas de um pássaro voando cá está exclamou manuel passando em um lugar mais sombrio da estrada o que ia perguntar raimundo quando deu por sua vez com uma cruz de madeira tosca e arruinada foi nesse lugar assassinado josé todos pararam e o guia obedecendo ao costume do lugar apiou-se e foi rezar de joelhos ao cruzeiro reza pela alma de seu pai meu amigo nesse lugar foi ele varado por uma bala e o assassino perguntou raimundo depois de um silêncio algum preto fugido até hoje nada se sabe ao certo a esse respeito mas dizem que nisso andou unha política outros atribuem o fato ao diabo raimundo apeou-se e perguntou se o pai estava enterrado ali não enterrou-se no cemitério da fazenda ao lado da mulher essa cruz é um antigo uso destes sertões serve para mostrar ao viajante o lugar onde foi alguém assassinado e fazê-lo rezar pela alma da vítima como faz aquele homem e apontou para o guia que terminada sua oração levantou-se e foi colher um ramo de murta que depois aos pés da cruz raimundo sentia-se comovido manuel de joelhos cabeça baixa e chapéu pendurado das mãos postas rezava longamente ao terminar surpreendeu-se de saber que raimundo não tencionava fazer o mesmo o que pois então o senhor não reza não senhor ora essa cá me fica é boa então qual é a sua religião como adoro o senhor a deus ora senhor manuel deixemos nos disso conversemos sobre outra coisa não queria só que o senhor me dissesse como adora deus deixe-se disso o homem fique deus em paz que ele não precisa ser adorado por mim mas então que entende o senhor por deus ora o que entendo por deus entendo a natureza matéria o incriado mas então o senhor não tem religião pode ser mas por que diz isso porque fala desse modo e não quer saber das rezas que foram ensinadas por nosso senhor jesus cristo disse manuel com toda ingenuidade raimundo soltou uma risada ora e temos outra o que tem minha religião com as rezas manuel formalizou-se um pouco porém o outro explicou logo com um ar mais sério eu aprecio a natureza porque acho bonita e boa rendo-lhe o meu preito estudando-a por meio de observações e experimentações científicas tratando de examinar e conhecer todas as peças da grande máquina e habilitando-me principalmente para ser útil à humanidade ora diga-me calma coisa o que acha o senhor mais louvável servir a deus que segundo dizem é todo poderoso e não precisa conseguintemente dos meus fracos préstimos ou servir uma parte desprovida da humanidade que não tem o prestígio da parte forte e precisa de alguém que se desvele por ela não lhe parece mais leal e desinteressada a segunda hipóteses bem calcule agora que se isto agrada ao senhor quanto mais a deus que deve ser um espírito altamente justiceiro e reto no caso que exista os cavalos tinham se afastado da cruz e caminhavam sacudidamente no caso que ele exista logo o senhor diz que não há deus oh senhor não disse semelhante coisa sei cá se há ou não há deus nem desejo e nem preciso saber se há o que eu digo é que não reconheço necessidade nem razão para adorá-lo o simples fato de constar por cá ser ele muito poderoso nada explica isso seria uma espécie de adulação seria uma coisa inútil porque se ele é todo poderoso que diabo não precisa de nossa atividade que pode aliás ser muito bem aproveitada para outra coisa mas então o senhor não admite nossa gratidão para com criador em primeiro lugar entendo que essa gratidão não é coisa que se manifeste por frioleiras em segundo essa gratidão não tem razão de ser porque logo que o criador entendeu fazer a humanidade foi porque achou que isso o divertia ou porque isso fosse de qualquer forma necessário para alguma coisa mas nós é que com isso nada temos somos simples manufaturas a gente agradece o obsequio de que precisa ou o que pediu a vida não está nesse caso quem encomendou o sermão que o pague e daí como lhe dizia se o homem há de empregar inutilmente sua atividade em adorar a deus que não precisa de nossa adoração e que nunca chegaria a ser compreendido por nós melhor será empregá-la em proveito real de alguma coisa e contentar-se cada um com ser útil a seu semelhante de que modo muito simplesmente tratando de estudar e aplicar o meio prático mais evidente para torná-lo feliz como assim fornecendo lhe cada um no seu trabalho de utilidade real os elementos de instrução de educação e de progressos materiais mas eu por exemplo em que podia ser útil a humanidade naquilo que estivesse ao seu alcance pois tem a bondade de dizer alguma coisa que esteja ao meu alcance meu deus o senhor podia dedicar-se a invenção de qualquer indústria ou de qualquer empresa ou de qualquer máquina de utilidade real como simples negociante podia ampliar o comércio da província em que o senhor tem enriquecido podia criar fábricas facilitar a vida da gente menos provida de fortuna ou de inteligência e enfim empregar a atividade de muitas pessoas ociosas e sem dinheiro então isso não é fazer bem a humanidade e mais depois de bastante rico podia se quisesse levantar escolas animar a criação de jornais que propagassem idéias boas ajudar o melhoramento material da província presenteá-la com algum edifício útil contanto que tudo isso não fosse feito com a mira no hábito da rosa que podia vir da corte sim mas quantos me aponta o senhor nessas circunstâncias oh senhores podia apontá-los às dúzias se fizesse um esforço de memória podia mesmo citar-lhe raspail carrie papin palissy felipe de jihad uma infinidade deles mas basta simplesmente dar-lhe quando chegamos à cidade um magnífico livrinho de samuel smiles tenho no meu quarto o aí o senhor encontrará inúmeros exemplos de verdadeira dedicação à humanidade sim mas isso eram homens bem preparados eram assim uma espécie de sábios engana-se mas quando fossem o senhor tem o mesmo direito de instruir-se mas enfim como o senhor se julga incapaz de qualquer um desses meios lembro-lhe outro que está perfeitamente ao seu alcance e que é muito e muito proveitoso qual é o da educação dos filhos da educação pois não o senhor tem uma filha não é verdade pois bem logo que essa filha nasceu o senhor devia ter em vista prepará-la para vir a ser útil devia desde o berço evitar-lhe a enervação e a miutilidade do organismo por meio de uma boa educação dá-lhe exercícios alimentação regular excelente música estudos práticos e principalmente bons exemplos depois evitar que ela fosse como é de costume aqui perder nos bailes o seu belo sono de criança e estragar o seu cérebro e o seu coração quando mal se principiavam a formar evitar rigorosamente contato das pretas que em geral são debochadas e supersticiosas não consenti que em sua casa se contasse a história do lobisomem do cavalo a canga do caboclinho corrupira do preto velho que furta crianças do clássico papão e outros legendários tiratemas de que se servem as mães ignorantes para intimidar os filhos enfim dá-lhe essa bela educação moderna que se baseia nas ciências positivas e tem por alvo a felicidade comum dos povos o senhor devia ter muito em conta que sua filha não saísse pretenciosa fútil romântica e doentia como o geral das senhoras maranhenses devia prepará-la para saber estudar a si mesma e conhecer fisiologicamente a sua constituição médica com que ela não se casaria como por aí brutalmente fazem sem estar organismo completamente desenvolvido e o coração habilitado para compreender seus direitos de esposa e reconhecer seus deveres sagrados de mãe prepará-la finalmente para a boa dona de casa asseiada inteligente forte com o gosto cultivado o corpo desenvolvido e o caráter acentuado capaz de educar homens úteis sardios e bons e não paspalhões tolos raquíticos e religiosos como temos tido até hoje sujeitos que desde a escola só aspiram a cartilha de doutor e não se habilitam para ganhar a vida de outro modo porque em casa a tola da mamãe habituous a se envergonharem de qualquer trabalho braçal de sorte que e é o que geralmente sucede por cá chegados à cobiçada formatura quando não são ricos ficam de mãos atadas e à vista da falta de recursos para ganhar a vida renegam de suas ideias livres do tempo acadêmico abafam os reclamos de seus brios pedem desculpa de seu primitivo entusiasmo político chamam rapaziada o que possuíram de bom mandam a dignidade para o diabo e deixam-se rolar vergonhosamente para a vala comum dos homens dependentes do estado e onde está a causa do inhonho em vez de ser um homem útil e proveitoso ter se feito uma marionete do governo na ignorância senhor manuel na ignorância materna que produzia um filho mal educado e fraco raimundo parou para acender um charuto manuel meditava o que tinha ouvido então acha que não tenho razão perguntou raimundo puxando com insistência o fumo do charuto sim não digo isso mas faça o que eu lhe digo e prestará um grande serviço à humanidade não digo o contrário mas olhe que esse negócio de não querer que a gente reze é que eu acho assim um pouco duro não sei porquê o que quer dizer um homem a rezar ainda uma mulher vá que seja tem lá as suas devoções compreende-se em casa bem entendido contanto que com isso não roube muito tempo as suas obrigações domésticas e não fosse os filhos a irem com ela a igreja porque porque a igreja é muito prejudicial uma criança o que vai ela fazer lá adorar a deus e o senhor a dá-lhe repito-lhe senhor manuel o melhor meio de adorar a deus é estudando a natureza e amando a humanidade isto é a verdadeira filosofia de cristo e a verdadeira religião cristã porque esses dois preceitos encerram o que há de mais sublime e de mais proveitoso a moral e a caridade porém a moral e a caridade práticas e não teóricas como ensinam os padres é a moral que ensina com o exemplo e aconselha com a experiência a moral positivista é a caridade que não estabelece gêneros diversos de de miséria nem se arroga o direito de castigar ou perdoar e nem espera recompensa na vida eterna porque ela se dirige ao homem e não a deus não despreze o ladrão por ter roubado nem a prostituta por ter se vendido não socorra os esses mais que ninguém precisam de quem lhes dê moral e caridade porque esses miseráveis condenados pelas nossas leis e por nossa igreja são simples vítimas inconscientes da ignorância e má educação que receberam dos pais ou talvez vítimas de alguma moléstia orgânica não deviam ser punidos deviam ser curados para salvá-los o governo devia decretar escolas e hospitais patíbulo da lei a excomunhão da igreja e o desprezo da sociedade nada aproveita a pena de morte ou o degredo roubam à sociedade um homem suscetível de regeneração que talvez viesse a prestar grande serviço a seus semelhantes o ostracismo faz os párias incuba no seio do desprezado um grande ódio pela sociedade uma raiva surda e devastadora como a lepra e quem fez o ladrão e quem criou a prostituta foi a ignorância materna que não lhes verteu no coração de a moral e a caridade práticas as mães que eduquem as crianças no trabalho em vez de as mandar de vez em quando confessar a um padre idiota ou metê-las em sociedades religiosas melhor seria que as fizessem praticar na fundição ou na tipografia do país ou na casa do ramos de almeida ou na alfândega com um despachante ou em qualquer casa comercial em vez de as fazerem passar as horas vagas nos seminários e nas igrejas habituando-se ao misticismo a ociosidade e a hipocrisia ou em vez de rezar em casa agarradas as saias maternas ou brincando de esconder com as negrinhas melhor seria que fossem mover um prelo aprender um ofício ajeitar desde pequenino o corpo ao trabalho o trabalho proveitoso instrui sempre e o hábito de trabalhar é o melhor escudo contra o vício em vez do crucifixo do livrinho afeminado da missa ou do boneco de papel meta-lhes na mão o malho ou a enxada ou o trapézio ou o martelo ou o buril ou o pincel a suvela a plana a alavanca não tenha medo que o fedelho sucumba ao contrário a saúde se fortificará com o corpo a inteligência se preparará para receber os grandes tesouros da ciência o coração para sentir os seus grandes deveres civis e domésticos e para finalmente suportar no bojo esse amor imenso universal esse amor pela humanidade que é o manancial de todas as luzes de todo o progresso e de toda a civilização manuel escutava sacudindo as rédeas de seu cavalo pasmava da verbosidade de raimundo nunca tinha ouvido falar assim iam a passo raimundo calara se como alguém que para depois de arrastado por uma corrente irresistível tinha um olhar profundo fito e carregado no seu rosto fresco de moço contrastava a autoridade e a experiência o guia caminhava na frente descuidado cantando para matar o tempo você diz que o amor não dói no fundo do coração que irá bem viva ausente me diga se dói ou não raimundo que fitava o caboclo disse sem voltar o rosto vê aquele homem que vai ali queixando se idiotamente de que o amor dói é um automa tanto pode ser um aparelho de construção como uma máquina de destruição depende tudo da mão que o mover manuel fez uma cara de surpresa como de quem não entende o homem continuou raimundo nunca é coisa alguma por natureza é sempre o que ele quer ou o que querem que ele seja a honra a dignidade a instrução e a coragem não são coisas inatas espontâneas mas sim o resultado de boa educação tudo aquilo são consequências o homem é o desenvolvimento de uma criança uma criança é obra exclusiva de quem a educa as mães e só elas são as grandes criadoras do bem e do mal fazer uma boa mãe é por conseguinte o trabalho mais proveitoso de nossos tempos o senhor viu ainda pouco aquele sertanejo ajoelhasse no lugar em que morreu meu pai e rezar por que foi que ele fez aquilo é porque aquilo foi o que lhe ensinaram a fazer até para pensar é preciso mestre da mesma forma que ele faria uma ação útil proveitosa se o tivessem preparado para isso ora doutor o senhor também é muito exigente de que modo ia se agora preparar essa pobre gente eu lhe digo olhe se a província em vez de construir tantas igrejas como há no maranhão tivesse levantado algumas escolas se em vez de subvencionar conventos irmandades procissões e outras instituições presentemente inúteis e até perniciosas tivesse facultado ao professor público bons ordenados que lhe chegassem para cuidar exclusivamente do ensino aquele sertanejo não seria tão ignorante não seria um simples mas o que quer o senhor segundo o que tem observado o lugar do professor regio é aqui um dos últimos refúgios dos homens desempregados no maranhão quando o sujeito ou por falta de habilitações ou por se ter desacreditado não tem em que ganhar a vida vai ser uma dessas três coisas professor padre ou soldado de sorte que a educação intelectual moral e civil do povo está entregue ao refugio da sociedade aqui em geral os professores são os homens mais ignorantes da província os soldados os mais desordeiros e os padres os mais debochados imagine agora os magníficos resultados dessa trindade é por isso que aqui os professores racham de bolos as mãos das crianças e não lhes ensinam coisa alguma é por isso que os soldados acompanham os filhos dos oficiais ao colégio compram a carne ao açougue cozinham servem o jantado superior e lavam na maré o cachorrinho da mulher do comandante é por isso que a batina aqui é uma tabuleta e o sacerdócio um balcão mas voltando a vaca fria disse manuel o senhor está enganado com este povo aqui há muita criança que não tem o que fazer e não vai à escola porque os pais não as querem mandar são pais ignorantes mas nesse caso extremo o governo devia como em países mais civilizados lançar mão de meios também extremos o ensino obrigatório impor a escola como lei multa aos infratores e prisão no caso de renitência mas é que ao governo não convém isso por quê por uma razão muito simples porque é a forma do governo que nos rege não convém à verdadeira instrução das classes baixas onde iria parar a metafísica de nossa instituição se não fosse a ignorância e o misticismo do povo creia senhor manuel que no dia em que o povo conhecesse os direitos e seu valor baqueia com todas as nossas velhas instituições católicas e absurdas mas por enquanto raimundo interrompeu-se para chamar novamente a atenção de manuel sobre o guia que continuava a cantar na frente pergunte àquele homem quais são seus deveres civis e sociais quais são seus direitos e suas obrigações ele não lhe saberá responder porque o vigário cada freguesia não ensina dessas coisas é um ignorante em toda a vergonhosa extensão da palavra é um movimento passivo um instrumento capaz de se deixar aviltar e lesar como capaz de tudo no entanto se amanhã este animal levado unicamente pela bestialidade cometer um crime a justiça o agarra e castiga como se o tivesse preparado para respeitar as leis do país diga-me lá e isto é ou não uma injustiça e sabe porque o governo seria muito capaz de mandar enforcar aquele homem se aquele homem fosse um escravo e matasse o senhor é porque o governo é metafísico porque supõe-se inspirado por deus e está muito convencido que todo o homem tem na fibrina um bocadinho de azeite divino bastante para guiar e governar suas ações é porque o governo acredita no diabo na infalibilidade do papa e na influência misteriosa dos planetas sobre a política do país e não me venha dizer meu caro senhor manuel que está abolida a pena de morte há bem pouco tempo foi nesta província condenado a forca um escravo de joão homem de loureiro siqueira por haver assassinado o senhor e os maranhenses se regaliariam com o espetáculo de um homem assassinado pela lei se não fosse o beriberi pensar melhor do que a justiça e dar cabo do criminoso na própria cadeia diz a etiologia que as alucinações as pseudestesias a loucura etc etc são moléstias muito curáveis são simples desarranjos no organismo ou na idiosincrasia do indivíduo e que se combatem perfeitamente com água fria música e boa alimentação como quer o código penal nessa época em que o homem já não é um mistério responsabilizar um desgraçado pelo mal estado de seus nervos quando foi o próprio governo que o pôs nesse estado metam no hospital com os diabos curio já que não soube dar providências seguras para evitar o mal porém o melhor remédio contra semelhantes achaques é a instrução e a educação a boa educação moderna de que lhe falei há pouco e será razoável condenar um escravo por ter matado o senhor ainda mesmo que esse escravo estivesse no seu juízo perfeito para que o escravizaram para que fizeram de um homem uma besta as bestas feras não são responsáveis pelos seus atos e demais na minha fraca opinião foi crime por crime um escravizou o outro matou ficaram quites ora ora não senhor essa agora é que é muito forte o homem não escravizou apenas o que fez foi comprar um escravo venha dar na mesma roubar ou comprar um roubo sabendo a procedência é a mesmíssima coisa eu considero sempre um crime comprar ou vender um homem esses traficantes que andam descaradamente negociando em negros são os grandissíssimos criminosos são tão criminosos como o governo que consente semelhante moralidade e já que o senhor falou me ainda há pouco em religião e por me parecer que o senhor me supõe o menos religioso dos homens pergunto-lhe aqui que ninguém nos ouve onde está a religião desses miseráveis que se dizem cristãos e vendem seu semelhante como judeus venderam cristo jesus pregou a igualdade a humanidade e o direito natural do homem em que consiste a religião dessas senhoras maranhenses que travam do chicote e escadeiram o negro a ponto de matá-lo eu vi entretanto o senhor as encontrará nas igrejas com uma carinha de santas a devorarem padrinossos sei de uma que saiu para a missa deixando em casa um escravo debaixo do correlho e ordem para não interromperem o castigo senão quando ela voltasse da igreja e quando voltou o pobre preto que era um homem forte musculoso bonito estava quase morto creia senhor manuel que um tal procedimento é além de tudo indigno de uma mulher de brilhos e envergonha me de ser brasileiro mas sabe o que tudo isto é meu amigo ignorância são defeitos de educação tanto a mulher ou o homem que comete a torpe covardia de castigar um escravo como um tipo que especula e vive da escravatura são igualmente mal criados estão ainda sujeitos à viciosa educação que nos legaram em tudo inteiramente em tudo os nossos descobridores mas o que podemos fazer ora essa procurar emancipar nos o melhor e o mais depressa possível dessas torpesas que nos legaram quer que lhe diga com franqueza qual é a minha opinião a esse respeito e quais seriam os conselhos que daria a um escravo dizia-lhe não sejas covarde não sejas tolo quando o homem que se disse teu senhor forte é o pelo responde-lhe com uma bofetada e cospe-lhe nas ventas quando puderes arreiar a carga do cativeiro arreia e na falta de um meio brando lança a mão do que te parecer melhor quando se trata da liberdade de um homem não admito considerações foge para a américa do norte ou para outro qualquer lugar seguro e não te dou a consciência de proceder desse modo porque na ocasião de te escravizar não doeu a consciência ao teu carrasco foge e manda o teu senhor pentear macacos mas se fores apanhado e o teu dono meter-te em ferros e der-te uma mela dessas que costumam dar por aí nos escravos que fogem não exites faz o que fez o escravo do joão homem enterra-lhe dois palmos de ferro na barriga mata-o para dar mais uma boa e dura lição ao governo que não teve energia para acabar por uma vez com a escravatura manuel não gostara da conversa e por mais de uma vez estivera quase a pedir ao companheiro que se calasse afinal declarou que o governo não podia acabar assim com a escravatura que isso seria prejudicar ao proprietário e que nem valia a pena falar sobre semelhante coisa por ser um assunto já muito discutido raimundo perguntou-lhe então se o proprietário não foi por ventura o primeiro a prejudicar os pretos da áfrica a prejudicar o futuro do brasil a prejudicar a sociedade inteira que sofressem agora as consequências calaram-se ambos por uns cinco minutos entretanto manuel pensava sobre o que tinha ouvido afinal disse mas é que os atuais compradores com isso é que não tem nada perdão e raimundo tomou o fio da conversa diga-me cá uma coisa o senhor não considera um roubo escravizar um homem não acha pelo menos que o ladrão que levasse sua carteira era menos criminoso do que o que levasse sua liberdade bem vamos pois bem admitindo que um sujeito roube hoje sua carteira ia vender amanhã a um outro esse outro a um terceiro e assim por diante até que o senhor a encontre nas mãos de um homem que apesar de saber da procedência dela pagou a por bom dinheiro diga-me o senhor tem ou não tem direito sobre sua carteira o roubo é apreendido no lugar em que foi encontrado mas é que perdão da mesma forma no dia em que o escravo reconhecesse os seus direitos de homem podia dizer sem cometer arbitrariedade alguma ao sujeito que o comprou passa para cá a liberdade que me roubaram ou eu te mato da mesma forma que o senhor diria dê cá minha carteira ou vou queixar minha polícia manuel riu-se roendo as unhas raimundo afigurava-se-lhe agora simplesmente um pancada e não me venha dizer continuou o rapaz que os escravos estão no caso dos terrenos aforados porque esses pertenceram sempre à nação e o mesmo não sucede com os africanos sim mas o que é verdade é que a escravatura é autorizada por lei ultimamente para vergonha nossa mas é que uma lei má deve ser reformada creio que não é de hoje esta lei leia com atenção a nossa história e os nossos códigos e verá muito claramente que o governo no tempo da metrópole não autorizou a escravatura o que fez foi conceder licença aos colonos para que tivessem índios ao seu serviço a única verdadeira coisa foi a maldita praga dos contrabandistas de negros africanos que escravizavam com o direito da força e da mentira e essa será também a causa eterna de nossa maior vergonha e de nossos futuros embaraços há mais um dia esse governo que não teve inteligência de seus deveres pagará bem caro à vergonhosa incúria quando do ventre livre rebentar uma nova geração de párias mulatos livres inteligentes e repudiados pela velha sociedade de brancos quando vierem esses leões então segure-se bem governo no seu trono porque essa geração há de devorá-lo e será bem feito mas o que queria o senhor que fizesse pensemos friamente o senhor sabe que o nosso serviço da lavoura cá pelo norte pelo menos é só possível ao negro não concordo mas enfim seria pelos negros livres e não sujeitos ao correlho o que eu queria que se fizesse independência dos nossos negros como se fez em maryland e que se acabasse por uma vez com essa fonte de misérias isso era impossível mas quando não se pudesse fazer a independência logo decretassem se leis enérgicas que ampliassem mais a do ventre livre por exemplo remeter logo os negros africanos para a pátria isso seria de justiça decretar que ficava livre todo e qualquer escravo por morte do senhor não consentir vendas nem trocas nem heranças forçadas ou indiretas de escravos etc etc e isso se não era legal era ao menos justo manuel abanou a cabeça em ar de desconfiança e ambos se calaram só se ouvia o som cavo das patas dos cavalos e o falsete do guia que cantava quem quiser viver contente não se meta namorar que a mulher só tem carinhos não podendo maltratar caminharam meia hora silenciosos o dia declinava os primeiros sintomas da noite levantavam se da terra como um perfume negro as aves refugiavam se na mole balsâmica da floresta a viração vergava os leques das palmeiras e produzia nas matas o murmúrio doce e voluptuoso tenho paurado tanto disse afinal raimundo com um certo embaraço e todavia podia ter aproveitado melhor o tempo como assim falando em meu próprio interesse eu me explico lembra-se o senhor que outro dia pediu-lhe uma conferência em seu escritório e que ou porque o meu amigo se esquecesse ou porque mesmo não houvesse ocasião o certo é que não conferenciamos e contudo não podemos deixar de conferenciar então é um grande favor que lhe tenho a pedir quem pudesse nessa ocasião observar a fisionomia do velho notaria logo um ar contrariado e cheio de embaraços porém manuel tinha a cabeça baixa e a tarde escurecia trata-se de alguma questão comercial não senhor trata-se de minha felicidade era a mão de minha filha que desejava pedir-me era então tem a bondade de não pedir por quê para poupar-me o desgosto de uma recusa como é natural que o senhor se espante concordo dou-lhe toda razão está no seu direito é um homem de bem inteligente virá naturalmente a ter uma posição bonita mas o quê desculpe-me se o ofende tal recusa mas creia que ainda mesmo se eu quisesse não podia fazer-lhe a vontade mas então está já comprometido com outro é isso bem esperarei resta-me ainda alguma esperança não é isso mas não se quer separar da menina também não é isso meu amigo também não então que diabo terei alguma dívida de meu pai que há de rebentar por aí como uma bomba que lembrança se assim fosse eu cometeria um crime em não preveni-lo o que o senhor possui está seguro e limpo então ah já sei fez raimundo com vislumbre não quer da sua filha um homem de ideias tão extravagantes mas descanse são inofensivas e prometo modificá-las com o tempo é fatal mas não é isso e eu peço lhe que não insista o senhor tem direito a uma explicação porém apesar de minha boa vontade creia que não a posso dar ora esta mas então por que desculpe porém não posso dizer-lhe acredite que esta conversa é para mim um sacrifício horrível de sorte que o senhor recusa definitivamente disse raimundo já um pouco maçado sinto muito porém definitivamente ambos calaram-se de novo e não trocaram mais uma palavra até a fazenda do cancela fim do capítulo 10 gravado por adriana saciotto capítulo 11 de omulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana saciotto quando chegaram ao portão externo da fazenda já a lua ia um tanto alta as sombras das mocajubeiras que enfeitavam a eira tinham diminuído de tamanho fazia um tempo magnífico seco fresco muito transparente podia-se ler ao luar o guia sacudiu com vigor a campainha e gritou pelos de casa seguiu-se uma algazarra de cães veio abrir um preto munido de um tição que trazia sempre em movimento para conservá-lo aceso boa noite tio velho disse manuel e desba noite branco respondeu preto e segurando a brida do cavalo conduziu até a casa raimundo e o guia seguiram atrás avistaram de longe uma parede rebocada disforme que ao luar parecia um grande lago entre árvores mais perto o lago se transformou em um sobrado e os viajantes descobriram uma porta em cujo intervalo desenhava-se o vulto varonil do cancela que detinha dois formidáveis rafeiros ora viva gritou o dono da casa e voltando-se para os cães que insistiam em ladrar safá rompe nuvens arreda quebra ferros e com uma voz sadia e forte acrescentou a manuel então sempre veio pois olha que dessa vez contava que fizesse como das outras enfim como vai essa católica assim assim um pouco muidito da viagem disse manuel entregando o cavalo ao preto e apertando a mão do cancela como vão cá os seus bons louvado deus ainda estão na ave maria mas não devem tardar efetivamente vinha do interior da casa um coro abafado de vozes que rezava cantando raimundo aproximou-se depois de apear este é o mundico de que lhe falei exclamou manuel empurrando-o para a frente raimundo espantou-se com a rústica apresentação e muito mais quando cancela em vez de cumprimentá-lo deitou as mãos nas cadeiras e começou a passar-lhe uma revista de cima a baixo como quem examina uma criança com os diabos disse por fim dando uma gargalhada você e o seu compadre falaram-me em um menino há dez anos olha o lopes pois seu mundiquinho aperte esta mão que é de um antigo amigo de seu pai e não repare se não encontrar por aqui o bom trato da cidade isto cá sempre é roça mas vá como o outro que diz mas vale pouco de bom coração que muito de suvina e conduziu os hóspedes à varanda menos o guia que já se tinha aboletado pelos ranchos dos pretos homem vocês vão se assentando nessas redes oh pedro vê cachimbos trazem a cana e o café ou querem antes vinho qualquer coisa serve temos aqui conhaque ofereceu raimundo apresentando um frasco que trazia tiracolo pode fartar-se com ele desdenhou cancela oh coisinha que me entra cá no bico e despejava a guardente de cana em copinhos de vidro vá lá a nossa e venham despir-se para ceiar e cancela conduziu os a um quarto destinado exclusivamente a hóspedes a casa compreendia a antiga fazenda barroso onde em algum tempo morou e morreu a sogra de josé da silva e uma parte nova feita de pedra e cal cujo cuidado de construção revelava a prosperidade do rendeiro a casa nova como chamavam a última compunha-se de um grande avarandado redes armadas em todos os cantos grande e arejado quarto no centro da casa que é o lugar de honra nas fazendas do maranhão paredes sem pintura e telhas à mostra potes de barro vermelho vassouras de carnaúba encostadas à parede e cilins estendidos no parapeito da varanda era tudo a respeito de mobília só havia uma mesa e bancos compridos de pau as redes encarregavam-se do papel das cadeiras o paiol de farinha era por baixo da varanda perto uma adega onde encontravam-se baús enormes com umas sessenta ou setenta redes destinadas aos hóspedes do lado de fora ouvia-se o grunhir pesado dos porcos no chiqueiro porém do fundo do quintal vinha o cheiro bom dos jasmins de caianã dos lírios do peru das rosedas e das manjeronas quando os hóspedes voltaram do quarto já a filha e a mulher do fazendeiro tinham vindo da reza manuel apareceu enfronhado comodamente em um paletó branco do dono da casa o que dava ao seu corpo grosso o tipo de juiz de paz da roça raimundo não mudara de roupa apenas banhar o rosto e as mãos e pentear os cabelos a mulher do cancela punha a mesa para a ceia a filha correra a se esconder no quarto e espiava as visitas por detrás da porta com vergonha de aparecer anda pra cá angelina disse o cancela a puxar a filha pareces um bicho do mato nunca viste gente rapariga ora vamos fala direito não estejas a esconder o rosto que não tens de que o esconder vamos angelina apareceu com muito acanhamento e foi cumprimentada então gritava-lhe o pai é com a cabeça que se responde ah que estás cada vez mais matuta que mal te fez esse pobre cabeção para o estares a maltratar olha que o rompes estonteada angelina abaixara o rosto encalistrada sufocada de um riso matuto então de que tanto ri sua feiosa este último adjetivo era uma injustiça de cancela ao moreno e corado rosto da filha raimundo ao apertar-lhe a mão desenvolta e maltratada compreendeu logo que tinha de fronte de si uma inocente e bonita tolerona cheia da graça plástica dos corpos carnudos e bem torneados era uma mulher de dezoito anos mulher porque possuía o corpo em plena formatura ombros fartos colo cheio e braços desenvolvidos no trabalho e ao ar livre boa mulher para criar pensava ele se viesse a ter filhos contasse com os rapagões levados a breca e rígidos como diabo isto que você está vendo aqui meu amigo é uma sonsa disse o cancela satisfeito com o ar lisonjeiro de raimundo capaz é ela de virar esta casa de pernas para o ar e parece que não quebra um prato olha se ela já me deu hoje a beijoca depois da reza então rapariga estes senhores dão licença vamos lá vem a beijoca do velho e cancela esfregando a manga dos beiços esperou o beijo com a cabeça vergada e estendida angelina toda sufocada de risos com o ar muito envergonhado deu um farto beijo na boca do pai que cacarejou em seguida uma dessas gargalhadas que fazem invejar os pulmões de quem as dá ora deus te faço uma santa por esse tempo manuel conversava com a outra mulher a esposa do cancela era uma brasileira pequenina socada cheia de vida dentes magníficos cabelos crespos e tês morena respirava-lhe de todo o corpo um ar modesto de fazer bem estava sempre a procurar o que tinha para arrumar muito ativa e trabalhadeira dava só teás na cozinha sabia lavar como ninguém engomar como poucas e até assistir a roça dos pretos sem cair doente era prontudo diziam dela os escravos da fazenda chamava-se josefa e só fora duas vezes a cidade então lembrou o fazendeiro venha não venha essa ceia olhe que os homens devem trazer o estômago na espinha e eu não lhes quero dar trela sem havermos manducado josefa ouviu o fim da reclamação já na cozinha por que não despiu você essas tafularias perguntou ele a raimundo olhe que por cá ninguém lhe vai reparar para as roupas bem sei porém estou à vontade os três conversaram enquanto angelina acabava de pôr à mesa cancela sentia-se satisfeito louquaz gostava de dar a língua e quando pilhava um hóspede que o aturasse ninguém podia com a sua vida entretanto josefa pouco a pouco cobriu a mesa de guarias e os homens dispuseram-se a ceiar com apetite a luz de um antigo candeeiro de querosene reverberava uma toalha clara de linho os copos emborcados polidos a louça escaldada limpa as garrafas brancas cheias de vinho de caju refletiam na toalha as cintilações auríferas os talheres de ferro inteiriços pesados estavam de neve uma torta de camarões estalava sua crosta de ovos um frangão assado tinha a imobilidade resignada de um paciente uma cuia de farinha seca simetrizava com uma outra de farinha d'água uma travessa enorme de arroz solto melhor que o da índia ou das outras províncias do brasil fumegava no centro da mesa sentia-se a gente bem ali com aquele asseio e tratado pela franqueza rude do cancela olé gritou ele destapando uma fumegante terrina de mundubés e fidalgos temos peixes de escabeche bravo peixe muqueado e muquecas de sururu olhem que este não é do rio e por isso não se pilha por cá todos os dias tem escama seu manuel famoso famoso deem-lhe para baixo deem-lhe para baixo assim assim misture a farinha no molho e levava a boca grandes garfadas então as senhoras não nos fazem companhia reclamou raimundo voltando-se para as duas mulheres qual apressou se cancela a responder não estão acostumadas deixe-as lá deixe-as lá que depois se arranjarão mais à vontade olha ali a minha eva diz que não aprecia o seu peixinho sem ser comido com a mão coisas de mulher deixe-as lá contudo josefa veio presidir a mesa ao lado do marido e informava-se do êxito de seus quitutes não os deixe sem provar daquela torta de sururus que está de encher o papo lá chegaremos lá chegaremos vai apanhar mais pimentas oh amigo vá mais este não tenha receio que o vinho é fraco seu manuel seu mundico topem a memória do velho amigo josé da silva os dois beberam e cancela depois de posar o copo na mesa e continuar a comer disse com respeito foi o meu segundo pai quando arribei por estas terras no tempo de minha defunta patroa dona úrsula santiago não tinha de meu mais do que saúde força e vontade pois o josé que nesse tempo namoriscava a filha da patroa quiterinha meteu-me aqui como feitor e disse-me olha lá rapaz encosta-te por aqui que se souberes te haver com o gênio da velha e mais do vigário podes até fazer fortuna ela tem lá uma filhada de muita estimação parece bem prendada e de boa cabeça vou eu fico na casa como feitor e graças a deus sempre mereci a confiança de dona úrsula de noite vinha para a varanda conversar com ela e com a minha josefa que nesse tempo era uma cachopa de truz o certo é que no fim de dois anos casava-me o senhor padre diogo tenho sido feliz tenho que o diga em boa hora graças a deus já fiz esta casa em que estamos ceiando levantei o engenho meti braços na roça plantei algodão que aqui não havia e tenciono se deus quiser fazer no seguinte ano mais alguns melhoramentos eles já quererão o café perguntou josefa comovida com a narração do marido depois do café serviram-se de restilho de ananás e acenderam-se os cachimbos de enorme taquari e cabeça de barro preto gasto uma boa hora de palestra manuel queixou-se que não era homem para grandes façanhas e precisava descansar pois fica a palestra para amanhã pedro meu senhor leva-se a gente para a casa dos hóspedes e mostra-lhes o quarto que tua senhora preparou já ouvi sim senhor então muito boa noite até amanhã manuel e raimundo estalaram-se no mesmo quarto da antiga casa que fora dantes a morada da sogra de josé e que presentemente servia para agasalhar hóspedes era ao contrário da outra um sobrado silencioso todo respirando abandono e decretude em breve o mais velho que deitou-se cabeceando de sono roncava ao passo que o outro estendido em uma rede de fronte da janela do quarto olhava para o céu claro de luar passando mentalmente uma revista minuciosa em tudo o que fizera durante o dia os acontecimentos desfilavam pelo seu espírito em uma procissão vertiginosa e extravagante vinha na frente o pedido da mão de ana rosa de braço dado à recusa logo atrás o portuguesinho da vila passava cantando com um galho de arruda na mão por são bras por são jesus passo aqui sem leva a cruz e seguia-se uma infinidade de imagens fantásticas o pássaro negro cantando afinados a feiticeira que se transformava em ossos seguia-se o cônigo diogo remoçado cercando de cuidados a sogra de josé da silva formada imaginariamente pelo tipo de dona maria babosa e raimundo sem poder conciliar o sono demorava-se até a pensar em coisas inteiramente indiferentes o guia com seu chapéu de coro a cantar na frente em viagem uma fazenda que encontraram onde havia um homem muito gordo idiota as ruínas de uma casa que de longe lhe pareciam ter a forma de uma fortaleza conquistada e mil outras coisas vagas e sem interesse vinham-lhe à memória com uma insistência aborrecida afinal apareceu-lhe uma vontadezinha leve de dormir porém a recusa formal de manuel apresentou-se e a vontadezinha fugiu logo espantada por que seria que aquele homem negou-lhe tão formalmente a filha ora era com certeza alguma tolice não valia a pena mortificasse amanhã amanhã calculava ele saberia tudo era no fim de contas era alguma criancice do manuel e vinha-lhe até a vontade de rir pelo ar grave com que o homem negara a mão da rapariga alguma tolice alguma tolice ou alguma intriga hein quem sabe se não era alguma intriga podia ser podia ser raimundo conhecia já o espírito de intriga que há no maranhão e não ligava importância tudo ficaria explicado sim sim ele saberia de tudo e justificar se ia nem devia perder a esperança de casar com ana rosa e raimundo sem saber porque sentia-se muito mais empenhado naquele casamento desejava-o muito mais depois da resistência que encontrara aquela recusa vinha dá-lhe a medida do verdadeiro apreço em que tinha ana rosa sentia-a mais desejável mais encarecida até ali supusera que aquele casamento dependia somente dele e preparava-se frio sem entusiasmo quase fazendo sacrifício e agora negavam-na sebo é singular pensava ele aquela recusa dos diabos era para ana rosa o que uma parede negra seria para uma estátua fazia destacar melhor a harmonia das linhas a alvura do mármore e a perfeição do contorno e raimundo querendo medir sua inclinação por ana rosa caia de surpresa em surpresa de sobressalto em sobressalto não supunha que estivesse tão embeçado que diabo estava se desconhecendo espantava-se com os próprios raciocínios como se fossem apresentados por outro chegava às vezes a não compreendê-los bem e fugir de estudá-los com medo de chegar à conclusão de que amava muito ana rosa e nessa dubiedade de idéias seu espírito passeiava no cérebro as apalpadelas como se passeasse as escuras no quarto estranho e que tal não se supunha tão apaixonado nunca julgar a ligar tanta importância aquele casamento ao contrário supunha que o fazia mais por ana rosa do que por si ora deus também se o não pudesse obter não morreria de desgosto por isso o que não faltava por aí eram bons partidos nem lhe ficava bem realizar ainda semelhante coisa sim porque verdade verdade aquela recusa o ofendia não não devia mais pensar em semelhante asneira definitivamente não se devia casar com ana rosa nada que aquilo já era uma questão de brios e com esta resolução vinham-lhe novamente ao espírito de um modo mais claro e positivo uma grande admiração pelos encantos de ana rosa e um pesar dissimulado de não a poder possuir manuel a poucos passos roncava com uma insistência incômoda raimundo torcia-se na rede fatigado no aborrecimento da insônia e aquele roncar aflautado de manuel parecia-lhe ali no silêncio daquele quarto um trote formal a sua situação era uma porteira vaia de zurros e assovinhos raimundo levantou-se na certeza de não poder dormir com semelhante música acendeu um charuto e saiu para a varanda o luar entrava sem obstáculo e estendia uma luz branca no chão raimundo encostou-se ao parapeito e ficou a percorrer com um olhar cansado a paisagem que se esbatia nas meias tintas do horizonte como um desenho a pastel de repente a uma nota harmoniosa de falsete sucederam-se outras muito prolongadas e tristes como gemidos raimundo ficou a pensar nisto o canto parecia vir de uma árvore fronteira a casa disse e uma voz de mulher tinha uma melodia esquisita e monótona cheia de uma tristeza italiana era o canto da mãe da lua o pássaro levantou o voo e raimundo viu perfeitamente de asas brancas abertas a distanciar seus gemidos pelo espaço os sertanejos considerava ele tinham alguma razão nos seus medos legendários e nas suas crenças fabulosas ele por exemplo se ouvisse aquela voz em são brás lembrasse logo com certeza do pássaro que canta afinados segundo a indicação do guia continuava a pensar a tapera de são brás ficava justamente para o lado que tomou o pássaro devia ser naquelas baixas que ele dali via não podia ser muito longe e ele seria muito capaz de lá ir sozinha veio distraí-lo destas considerações um voziar frouxo quase imperceptível que chegava-lhe aos ouvidos de um modo vago e fugitivo não havia dúvida alguém conversava ou monologava perto dali prestou toda atenção não podia duvidar desta vez ouvira perfeitamente chegar a compreender algumas palavras mas onde diabo seria aquilo foi ao quarto de manuel o bom homem dormia como uma criança atravessou pé ante pé a varanda foi até a extremidade oposta nada descobriu voltou para outro lado o mesmo resultado seria embaixo desceu logo porém não ouviu mais nada e essa a coisa era lá mesmo em cima mas lá não havia mais hóspedes dissera lhe o cancela ora que diabo de noite maravilhosa tornou a subir mas dessa vez pela escada do fundo oh agora a coisa estava mais expressiva raimundo ouviu como umas frases destacadas queixas lamentações palavras ternas era de endoidecer quem diabo estaria ali falando quem está aí perguntou ele à toa no último corredor com a voz um pouco alterada ninguém respondeu e um murmúrio misterioso caulou-se incontinente raimundo esperou possuído já de uma curiosidade nervosa um pouco aterrado e com o ouvido ainda impressionado do mau efeito de sua própria voz no silêncio a perguntar quem está aí afinal reapareceu o vozeá porém mais afastado vinha de outro lado raimundo encaminhou-se o mais silenciosamente que lhe foi possível pela direção da voz misteriosa efetivamente quem quer que fosse ia gradualmente falando mais alto oh fez raimundo consigo tinha ouvido perfeitamente seu nome o de seu pai e o de dona mariana redobrou a atenção estaria sonhando aquela voz infernal falava vagamente de são bras do padre diogo de quitéria de josé da silva com certeza desta vez ia ouvir falar de sua mãe oh já era tempo redobrou a atenção estava trêmulo frio nunca sentiram uma impressão tão forte porém a voz falava de todos os personagens de são bras menos de sua mãe que ferro mas enfim a voz continuava raimundo espichou o pescoço porém este movimento fizera rumor e a voz calara se de repente diabo fez raimundo consigo e esperou nada dois minutos mais quatro mais cinco nada de sua mãe nenhuma palavra no fim de meia hora voltou à varanda não sabia o que julgar daquilo nem sabia o que fazer mas jurava descobrir o fio do enigma oh quem quer que falasse estava perfeitamente a par dos acontecimentos de são bras foi ao quarto tomou o candeeiro percorreu as varandas desceu tornou a subir nada descobriu e ficou furioso afinal voltou ao seu quarto diminuiu a luz e deitou-se tinha deixado a porta aberta estava alerta ao primeiro movimento saltaria contudo no fim da primeira hora fechou os olhos a fadiga da viagem pedia repouso era já madrugada ia adormecer mas um leve rumor fizera o olhar para a porta raimundo encolheu-se na rede abafou respiração e insensivelmente lembrou-se de um revólver que trouxera na porta desenhava-se contra a claridade exterior a mais esqualida andrajosa e esquelética figura de mulher que é possível imaginar era uma preta alta cadavérica fantasticamente trágica com os movimentos muito demorados e suaves os olhos cavos os dentes salientes e escarnados raimundo apesar de sua presença de espírito teve um grande sobressalto de nervos porém conservou-se imóvel na esperança de ouvir mais alguma coisa que o esclarecesse sobre são bras se não fosse sua bela educação física é natural que o medo o tivesse feito disparar o revólver mas o vulto depois de olhar vagamente em torno de si tornou a sair silenciosamente raimundo levantou-se calçou depressa as botas e correu à porta o vulto já estava na extremidade da varanda movendo-se sempre silenciosamente raimundo não hesitou seguiu o vulto dobrou para a outra face da varanda ele atrás trêmulo manco parecia-lhe seguir um cadáver de repente abriu a correr o vulto sentindo-se perseguir redobrou de agilidade e deslizou numa carreira surda o último lance da varanda raimundo ia perdê-lo de vista espera espera gritou ou eu te mato diabo quando chegou ao fim da varanda avistou-o já na extremidade oposta correu para ele com toda a energia que lhe restava porém o vulto atravessou uma porta e desapareceu raimundo ao chegar correndo à porta viu pelo parapeito o vulto já no pátio sempre fugindo raimundo tinha uma grande inferioridade não conhecia bem o terreno foi às apalpadelas que chegou à porta e desceu estonteadamente uma escada era o fundo da casa virou para o pátio olhou em torno nada caminhou à toa correndo de um para outro lado inquieto voltando-se rapidamente ao menor mexer de galhos nada afinal auxiliado pelo luar percebeu lá muito distante o vulto que se afastava fantasticamente quase como se se evaporasse então raimundo abriu numa dessas carreiras de boas pernas porém de balde porque o vulto desaparecerá inteiramente no mato entretanto os primeiros sintomas do dia avermelhavam o horizonte as poucas horas em que raimundo encostou a cabeça para descansar um bocado foram horas de febre cheias de sonho ao levantar-se no dia seguinte sentia-se aborrecido e meio na dúvida se sonhara toda noite ou se evidentemente vira e ouvira aquela maldita múmia que lhe não saía da imaginação todavia conversou-se alegremente sobre o fato ao almoço era algumas dessas pretas agregadas que apareciam das fazendas vizinhas explicava o cancela talvez estivesse bêbada e contou que nas noites de tambor elas costumavam dormir pelos ranchos que encontravam no caminho ali havia quase sempre uma porção delas que apareciam e desapareciam sem se lhes perguntar de onde vinham ou para onde iam mas afinal de onde vinha semelhante gente eram pretos fugidos não não os colombos formavam grupos à parte nunca apareciam publicamente viviam escondidos nos seus mocambeiros e só mostravam-se na estrada real para atacar alguém agora os agregados sim eram pretos forros que estiveram toda a vida sujeitos ao cativeiro e que por não haver quem os obrigasse a trabalhar e por não quererem deixar o sertão ficavam por ali pedinchando pelas fazendas um bocado de arroz para comer e um pedaço de chão para dormir eram os vagabundos porém não faziam mal a ninguém olhe continuava ele de são brás tínhamos aqui a princípio três que viviam para aí sem fazer coisa alguma dois morreram creio que um ainda existe é uma preta idiota deve ser a que o senhor viu esta noite e acrescentou que ela às vezes passava aí meses inteiros os pretos gostavam de ouvi-la cantar e dançar estava sempre a resmungá-la consigo porém que de tempos ela já não aparecia podia mesmo ser coitada que tivesse esticado a canela aí pelo mato falou-se também na mãe da lua cancela contou velhas anedotas de viajantes europeus que se perderam nas matas seguindo o canto do pássaro depois trataram de interesses fechou-se a negociação da fazenda raimundo estava por tudo contanto que lhe não demorassem a partida ardia por visitar são brás cancela estava com eles para que se demorassem uma semana seu manuel que passasse dois dias ao menos está doido pois ele podia lá passar dias longe do armazém mas que então fossem pela manhã nada havia de ser naquela mesma noite para que diabo aguentar sol pelo caminho quando tinha um luar que nem dia o jantar demorava-se raimundo estalava de impaciência só às três horas da tarde conseguiram partir leve-nos a são brás disse raimundo ao guia a são brás o que vamos lá fazer ora esta não é de sua conta leve-nos a são brás não vou essa é melhor não vai então que diabo veio você fazer conosco se não guiar nos sim senhor mas é que a são brás não vou nem amarrado vá para o diabo iremos nós senhor manuel o senhor não sabe o caminho verdade verdade o homem não deixa de ter sua razão no fim de contas que diabo vai fazer o senhor naquela tapera ver o lugar em que nasci ora essa tem razão mas se não quiser ir vou só mas é que o senhor sabe que contam histórias horríveis do lugar e que há quem acredite em tudo isso mas faço lhe a justiça de não supolo desses os cavalos tinham se entranhado na estrada real homem disse manuel lá saber o caminho eu sei e o guia se não quisesse vir poderia esperar nos ao pé da cruz mas confesso lhe que tenho meu receio dos mocambeiros além disso quem como eu ouviu as últimas palavras de meu irmão de meu pai em exclamou raimundo com vivacidade conte-me isso o senhor se há de rir são coisas que parecem asneira hoje os moços não acreditam em coisa alguma mas é que certas palavras ouvidas da boca de quem vai morrer mexem com a gente fazem um homem ficar assim meio àquele olhe meu amigo eu digo-lhe aqui entre nós e o senhor não se masse seu pai não teve a vidinha lá muito sossegada não depois que casou não se dava com pessoa alguma nem a própria sogra queria saber dele vivia assim abandonado eu era nesse tempo principiante no comércio e muito raras vezes podia abandonar o trabalho contudo aqui vim três vezes mas creia que não gostava de cá vir era uma tristeza doía-me de ver o José tão desprezado tão triste parecia estar a cumprir uma sentença viajante nenhum aceitava o pouso e sombras preferiam dormir ao relento exposto às cobras contavam que alta noite ouviam-se constantemente gritos horríveis na fazenda pancadas por espaços de muitas horas correntes arrastadas os escravos morriam sem se saber de que enfim o conigo diogo que era o vigário dessa freguesia confessa que nunca lhe soube dar volta e olhe coitado meteu se lhe em cabeça a abençoar e proteger a fazenda de são bras e quase a sendo vítima de sua dedicação ficou assim a modo de aluado e foi tão perseguido por cá que o pobre homem viu-se obrigado a abandonar a paróquia ainda hoje quando o conigo ouve falar em são bras benze-se todo pois creia o senhor que o conigo diogo era o maior e o mais íntimo amigo do José e suponho até era o único que lhe frequentava a casa no entanto meu amigo seu pai ultimamente não o queria ver nem pintado e nos delírios de suas febres estava sempre a ver fantasmas e a gritar como um doido quero matar o padre tragam-me o padre o padre é que é o culpado de tudo este fulano padre era o conigo eu nunca quis falar nessas coisas ao compadre porque ele é homem muito sismático e podia agastar-se conosco e depois de uma pausa ora já o meu amigo vê que apesar de não acreditar em pataquadas tenho minhas razões para ora senhor manuel deixe-se de receios ridículos se não quiser vir fique-se com o guia irei só mas saiba que ao caboclo perdoa o medo porque enfim ele não está na altura de certas verdades porém ao senhor não perdoa eu não tenho medo de coisa alguma com os diabos mas é que receia que lhe saia o diabo ao encontro compreendo e raimundo fingiu uma gargalhada para intimidar o companheiro não é isso mas ora qual histórias homem vamos assombrar enfim vamos lá e encaminharam-se para tapera cavalgavam silenciosamente raimundo nada dizia de comovido manuel de medroso instintivamente pararam em respeitável distância creio que chegamos disse raimundo e depois de avançar alguns passos lá está tapera aproximou-se gritou oh de casa só o eco respondeu adiantaram-se e ele tornou a gritar nem sinal de vida ande senhor manuel estamos aqui chotear aqui não há ninguém e com mais alguns passos chegaram de fronte da casa eram os restos de uma casa abassacada sem reboque cujo madeiramento de lei tinha resistido heroicamente à constância do tempo e à inconstância do homem estava ainda segura nos seus alicerces ia anoitecer o sol escondia-se já nos bastidores vermelhos do horizonte como um ator da escola antiga sem dar as costas ao público o céu afogueava-se tragicamente em selagens sanguíneas e o campo bocejava como espectador de um espetáculo sediço os viajantes contavam aproveitar os restos do dia apearam-se e introduziram-se na varanda por uma brecha que cortava de alto abaixo o primeiro pano de parede a varanda estava completamente arruinada e cheia de mato os camaleões as osgas e as mucuras fugiam espantadas pelos pés de raimundo que galgava moitas de ortiga e capim bravo a tapera tinha um aspecto fúnebre e contristador das paredes sujas e desaprumadas dependuravam-se formidáveis teias de aranha escorriam do teto os parasitas silenciosos e destacavam-se por toda parte os ninhos das cabas e lagartos a água da chuva que vinha suja de terra vermelha do telhado escorria pelas paredes como grandes lágrimas de sangue a um canto descobria-se entre a erva bravia do chão um instrumento abominável de suplício era um tronco de madeira preta os buracos redondos que serviam para prender as pernas ou o pescoço dos escravos tinham ainda manchas sinistras de sangue os dois continuaram a se introduzir pela casa ao transpor em cada porta fugia diante deles uma nuvem negra de morcegos e andorinhas o chão e as paredes estavam empastados do excremento dos répteis e dos pássaros o telhado tinha várias aberturas por onde caia uma luz frouxa respirava-se uma atmosfera de calabouço de um chaco vizinho a casa levantava-se com a monotonia da pulsação de um relógio a gritaria das rãs os anus passavam de uma para outra árvore miando silvos prolongadíssimos do fundo da floresta chegavam as gargalhadas irônicas das raposas e os gritos estridentes dos macacos e saguis era o concerto da noite manuel um tanto comovido contemplava longamente as paredes os tetos e os quartos com o ar de quem consulta um alfarrabio e procurava descobrir naqueles restos podres a antiga casa do irmão vejamos agora por cá disse-lhe raimundo e penetraram em um quarto cujas janelas despregadas pelo tempo estavam a desabar era o quarto de meu irmão emmanuel entrou a meditar raimundo olhava para tudo aquilo com uma grande tristeza vaga sem limites pensava como seria seu pai esse bom homem que nunca se descuidara da educação do pobre raimundo quantas vezes naquele quarto talvez junto àquela janela olhando para a quinta não pensaria o bom velho no querido filho que tinha longe de si e sua mãe estaria ali ao lado dele ou quem sabe escondida envergonhada a chorar suas faltas em alguma chopana oculta aqui disse manuel batendo no ombro do companheiro nasceu o senhor meu amigo brincou seus primeiros anos e levou suas primeiras quedas raimundo sentiu uma curiosidade doida de perguntar pela mãe porém não se animava temia agora não sei que agonia inédita que o esmagasse de todo receia alguma verdade fria rígida de aço que o atravessasse de lado a lado como uma espada até ali ninguém lhe falara nela é que sem dúvida havia em tudo isso um segredo de família alguma paixão vergonhosa uma falta horrível talvez um crime abominável que ninguém ousava revelar e no entanto raimundo sabia sim tinha certeza que aquele homem que estava ali em sua presença ao alcance de suas palavras poderia se quisesse esclarecê-lo de tudo quem seria ela essa pobre mãe desconhecida por quem raimundo sentia um amor desnorteado alguma senhora bonita sem dúvida porque causava crimes ela própria criminosa de amar a violentar culpas a seu pai a empolha uma paixão irresistível e romanesca cheia de mistérios de sobressaltos e de remorsos e desse amor escondido criminoso talvez adultero que necessariamente causou a morte de meu pai concluía ele nasci eu minha vida custou a morte do pobre homem mas por que não me contam tudo qual inferno se fosse possível dizer já o manuel me teria falado nisso com franqueza e acabrunhado por estas reflexões humilhado pela dúvida de si miserável triste raimundo percorria a casa desesperado por não obter algum esclarecimento sobre sua mãe despertou a voz rouca de manuel vamos cá antes que anoiteça de todo a capela entraram primeiro no cemitério estava arrasado manuel apontou para os restos de sepultura e disse com gesto de respeito ali está seu pai e calou-se raimundo chegou-se silenciosamente da sepultura descobriu-se e procurou ler na carneira alguma coisa que lhe falasse do pai nada o tempo havia apagado da pedra o nome do morto como apagara o da memória dos homens ali só havia uma pedra caronchosa negra deixara de ser uma tabuleta era uma tampa raimundo sentiu pesar lhe dentro como uma barra de chumbo todo o mistério de sua vida parecia sentir sobre si uma outra pedra silenciosa e negra compreendia que o seu passado era também uma sepultura sem epitáfio e enevelou se lhe na garganta um nó áspero acometeu lhe estranha vontade de ajoelhar supersticiosamente e chorar manuel tinha se afastado discretamente raimundo enxugava as lágrimas que acudiram rápidas e abundantes como se tivessem marcado uma entrevista para aquele lugar depois dirigiu-se para uma outra sepultura estava vazia e abrigada por uma frondosa mangueira necessariamente os parentes do defunto tiraram os ossos para depositá-los em alguma igreja na capital a posição da pedra e as folhas da mangueira lhe tinham servido de resguardo o tempo não apagara de todo o epitáfio e raimundo depois de limpar a pedra com o lenço conseguiu ler e adivinhar o seguinte a que jazem os restos mortais da excelentíssima senhora dona quitéria inocência de freita santiago casada em 15 de dezembro de 1800 e falecida em 2 de agosto de 1800 e orai por ela não há dúvida que além de bastardo descendi de uma vergonha enorme meu nascimento combina aproximadamente com esses algarismos e assim pensando chegou ao fundo do cemitério e achou-se de fronte de uma capela a luz da lua aparecia misteriosa e filtrava-se pelas aberturas do telhado e paredes arruinadas da capela pelo lado posterior entrava uma grande claridade que se estendia no chão ladrilhado como num líquido branco que se derrama raimundo galgou três degraus escalavrados e penetrou na sacristia uma coruja fugiu espantada chegando ao corpo da capela ele parou e estremeceu o vulto esquelético medonho sujo coberto de andrajos que lhe aparecer a noite como um fantasma ali estava a dançar um sequebro sinistros com os braços sumamente magros e moles levantado e sobre a cabeça raimundo sentiu-se colado a cantaria do chão umedecia-lhe a testa um suor aborrecido chegou a duvidar que a figura que a tinha diante dos olhos fosse humana viam-lhe a memória as caricaturas e os contos singulares de hoffman todavia aquela espécie de múmia se aproximava das saltos estalando os dedos ossudos e compridos quando nas piruetas ela se voltava para o luar raimundo via-lhe os dentes enormes e descarnados os olhos esbugalhados a se torcerem convulsivamente nas órbitas profundas a caveira a desenhar-se angulosamente através das carnes as clavículas a romperem a pele as carnes secas cheias de movimentos trágicos ora erguia as mãos descaindo a cabeça ora fazia voltas sapateando e dando pungas no ar em uma dessas ocasiões percebeu raimundo e deitou a correr para ele com os braços abertos na primeira impressão raimundo recuara com repugnância porém caindo em si aproximou-se dela e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda a preta olhou para ele e riu-se estupidamente não conheceste o josé da silva a preta continuou a rir raimundo insistiu no seu interrogatório sem obter resultado algum de repente a idiota deu um salto sobre ele querendo abraçá-lo raimundo não tivera tempo de fugir e sentiu-se em contato com aquele corpo repugnante então cheio de raiva empurrou-a com força a preta caiu para trás estalando os ossos contra os tijolos do chão raimundo saiu a correr para se reunir a manuel porém a preta pilhou no cemitério e atirou-se de novo a ele não me toques dizia raimundo furioso levantando o chicote a preta não fez caso e atirou-se de novo a raimundo que impaciente frenético levantou o braço e meteu-lhe duas lambadas a preta estorcendo-se segurou-o pelas pernas ele agarrou-a vigorosamente pelos braços e expeliu-a nova queda porém nova investidura raimundo defendia-se as chicotadas suado tinha-lhe caído o chapéu diabo não me toques porque fica acetalhada que peste a preta não fazia caso e investia rindo-se idiotamente e dando-lhe com os pés manuel acudira correndo não abata doutor não abata que estou vice mas se ela não me quer deixar sai sai olha aqui me obrigas a te bater sai diabo manuel ficara surpreso e agoniado já disse ele intimidando a doida já para dentro a preta retirou-se humildemente quem é esta preta perguntou raimundo já tratando de montar esta preta disse manuel vagamente esta preta foi uma escrava de seu pai vamos e puseram-se a caminho fim do capítulo 11 gravado por adriana sacioto e aí